Olá a todo mundo, eu sou André Gomes e está começando mais um CaviCast. Passando aqui para dar três recadinhos. O primeiro, o CaviCast mudou de dia. Devido às demandas de estágio de cine, tv e animação, passaremos a postar os áudios sempre um dia depois, às sextas-feiras, para que dê tempo de finalizarmos direitinho, sem pressa e correria, o que já rendeu alguns erros de finalização nos episódios anteriores. E os vídeos ficam para as segundas-feiras. Se ficar tudo pronto na sexta, postamos na sexta. Mas o vídeo no YouTube é mais garantido que seja às segundas, devido ao tempo de upload também. O segundo recado, o CaviCast mudou de plataforma. Agora estaremos hospedados no Anchor.fm. O SoundCloud é lindo, mas é limitado o plano gratuito. Então mudamos para o Anchor, que não tem limites, desde que sejam MP3 os áudios. No YouTube continua tudo igual. O terceiro e último recado é que houve alguns problemas no cabo de captação de áudio durante a gravação desse episódio. Portanto, há um chiado durante todo o programa. Mas graças ao Marco Moro, que deu uma tratada no arquivo, o áudio está totalmente nítido. Valeu, Marco! Bom, é isso aí. Vamos à conversa. Boa experiência a todos e todas. Começando mais um CaviCast, o podcast do Cavi. Hoje aqui com alguns convidados novos, né? A pessoa que atrapalhou esse podcast, até não poder mais, né? A gente não quer dizer o nome, mas ele dá aula de flash aqui no Cavi, tá, pessoal? Bom, então, para começar, eu estou aqui com o Leandro. É isso aí, Leandro. Oi! Tadeu, se apresente, por favor. Primeira vez aqui no podcast. Eu que atrasei, não foi? Foi. Falou um pouquinho. É que eu estava fazendo essas anotações aqui, ó. Que deixou o Leandro... Inclusive, é isso mesmo, velho. Eu estou morrendo de vergonha porque você anotou. Não fica assim. E a gente vai falar do improviso aqui, velho. Eu sou... É, não tenho nem o que falar muito, mas é... Não, eu tenho muito para falar sobre a obra. Sobre mim, eu não tenho muito o que falar. E é isso aí. Eu sou o Tadeu, dou aula aqui no Cavi. Eu, na verdade, sou uma pessoa que gosta muito de quadrinhos, mas não necessariamente sou uma pessoa que pesquisa, que, sabe, eu gosto bastante, né? Eu não sou um pesquisador de quadrinhos, apesar de ter feito essas anotações. Para quem está ouvindo, ele está apontando aqui para duas folhas, tá? Que ele fez de anotações. Só para quem não tem a... Quatro folhas. Quatro. A vida e morte de Mazukele. O cara fez um TCC, tá ligado? Eu estava pensando em fazer mesmo. Repensei. Você dá aula, velho. Eu trouxe o quadrinho sobre o Mazukele. Fala oi, Ed. E aí? Sou o Ed. Bom, a gente está com um tema aqui hoje sobre o Astéreus Pollip, que seria a obra máxima aí do David Mazukele, que é um artista já conhecido dos quadrinhos. Tadeu, fala um pouquinho então do David Mazukele, já que a gente estava falando aqui dele fora do podcast, das obras que ele já fez, né? Antes do Astéreus Pollip. Dar uma introdução aí sobre ele. Então, eu acho importante falar, porque assim, até é engraçado falar. Eu ia falar, você falou Mazukele, eu sempre falei Mazukele, daí eu descobri que é Mazzuccelli, né? Você tem que fazer a mãozinha. É, tem que fazer a mãozinha. Lógico, porque é italiano. Tem que fazer a mãozinha. Mazzuccelli. Mazzuccelli. Então... É tipo Mozzarella. É, mas é, vem daí. Vai assim, né? Vem daí, né? Mas, ó, ó, na verdade, o Mazukele, ele nasceu ali, ele vai fazer até aniversário agora, dia 21 de setembro. Ele nasceu nos anos 60 ali, 1960. Ele se formou em Belas Artes, ele tem essa formação, ele é bacharel em Belas Artes. Quadrinista, ele se tornou escritor depois de uma fase que ele passou por um período ali de... de trabalhar com alguns quadrinhos super-heróis. e ele é professor também. Ele é americano. É, americano. E ele começou nos quadrinhos, né? Ali no começo dos anos 80. Enquanto ele estava terminando a faculdade, ele já começou como freelancer ali, fazendo os trabalhos para Marvel e para DC. Os que... Ele começou com o Mestre do Kung Fu, na edição 121 do Mestre do Kung Fu. Pode crer. Depois disso, ele teve... A maior força dele, assim, acho que foi o trabalho com o Frank Miller, que é tido até duas obras ali que ele fez nos anos 80, que é considerada as obras máximas até das histórias... Da história das histórias em quadrinhos, né? E de alguns personagens, inclusive. Também. Que é o... Demolidora, que era de Murdoch, que veio até primeiro, depois o Batman 1. Batman 1. É, que para mim... São muito próximas, inclusive, né? São. As temáticas urbanas são muito próximas, né? Isso. É uma coisa até que... que você encontra muito no trabalho dele. Ele trabalha com isso, né? com esse ambiente urbano, né? O que... Aquilo que não está... Mas acho que permeando a realidade dele, né? Sim. Tanto que... Um dos motivos dele ter saído desse universo fantástico, dos quadrinhos, foi muito... É... Essa questão, que ele falava assim, não, eu quero deixar algo mais palpável, né? O realismo, a uma realidade. Trabalha com coisas absurdas, né? Mas ele prefere mais esse universo. E... A queda de Murdoch, você falou da proximidade, a queda de Murdoch é de 86, e o Batman 1 de 87, né? Como ele fazia como freelancer, então, ele conseguia mesclar as duas editoras, grandes editoras, né? Que é a Marvel e DC ali. Depois disso, ele ficou meio apagado, porque ele ficou... Acho que o destaque ficou muito para o Frank Miller, né? Que era o escritor. A narrativa, acho que estava muito forte a questão mesmo do Frank Miller. E também porque saiu em seguida o... O Cavalho das Trevas. Entre os dois, saiu o Cavalho das Trevas. Então, aí foi todo o holofote para ele, né? Que daí o pessoal foi redescobrindo, trabalhos do Frank Miller. E a partir disso daí, ele ficou meio que escondido à sombra dele, assim, né? Apesar de toda a qualidade que ele já tinha ali. Tem uma entrevista com ele, é no The Comic Journal, que ele fez em 97, que ele cita três motivos, né? Que ele falou assim, ah, eu quero parar com o quadrinho super-herói. Que daí eu até vou ler aqui, que é assim, ó. Ele fala, que no caso ele não se considerava uma pessoa violenta e por conta disso não tinha mais conexão com o aspecto social dos quadrinhos super-herói. Devido a essa violência, né? Ele falou assim, não, isso não está correspondendo ao que eu sou. Daí ele chega e fala uma outra coisa, que é assim, que o fato da frequência, a necessidade dele produzir com muita velocidade, estava incomodando já. Ele não estava conseguindo cumprir com os prazos, isso daí estava deixando, afetando demais ele, né? Então ele falou que ele estava numa situação que ele falou, meu, eu escolhi trabalhar com isso, mas não para viver dentro de uma pressão constante. Que quadrinhos de super-herói é indústria, né? Então acho que isso daí foi o que forçou bastante ele. E ele falou que ele também, uma das coisas que ele mais gostava que estava relacionada a outras mídias, ele não estava conseguindo incluir ali, porque era muito restrito, às vezes, a abordagem do jeito que ele gostaria de construir dentro do universo de super-heróis. Porque, às vezes, você tem que trabalhar com super-heróis sempre segmentado já àquela fórmula, né? Que a própria editora, às vezes, propõe, os editores propõem, né? E depois disso, é engraçado que daí ele tenta entrar numa... com um grupo de quadrinhos alternativos, né? Que era a... How Comics, que é do... Art Spiritman. Art Spiritman. Envolvido. Ele apresenta um portfólio para tentar entrar, daí ele é negado a entrada dele, ele é rejeitado. Depois disso daí, o que ele faz? Ele resolve desenvolver um selo próprio de quadrinhos, né? Não só um selo, mas uma antologia, assim, que ele começou a lançar anualmente. Ele reunia algumas pessoas, alguns parceiros, algumas pessoas que estavam ali querendo desenvolver também algumas obras, né? que é o... Huber Blanket, né? Que ele faz em 91, 92 e 93. Tanto que o Astéreus Pólip, ele cita como se fosse o quarto volume. Só que daí ele falou que ficou tão grandioso que depois ele volta a retrabalhar. Não sei no Brasil, cara, você encontra com muita dificuldade porque não foi relançado. Como foi independente, nenhuma editora foi lá e investiu depois para ele relançar. Depois disso daí, foi engraçado que o Art Spilgman, que é do Maus, né? Convidou ele para um projeto de adaptação do Cidade de Vidro, que é do Paul Auster, da trilogia de Nova York, junto com o Paul Karazic. O Paul Karazic faz junto com ele o roteiro e ele até cita, né? Numa outra entrevista também, ele fala, meu, que engraçado. Eu li Paul Auster, mas, meu, é um absurdo aquela história. você não consegue criar visualmente aquele universo. Daí ele falou assim, então, eu entendi o porquê que o Art Spilgman jogou isso para mim, para eu mostrar que eu tinha a capacidade de criar a partir daquelas palavras, daquela narrativa, algo visual. E, meu, para mim, eu acho surpreendente. A narrativa que ele trabalha ali, eu vejo já aspectos da questão urbana, sabe? de trabalho que ele já tinha ali, talvez até bastante no Batman 1. Aquele traço do Batman 1 é um traço que depois acho que ele vem repetindo. Ele vem tentando desenvolver até mais nos trabalhos independentes dele. Mas, para mim, tem uma força muito gráfica já, sabe? No Cidade de Vidro. E depois disso aí, ele começa a trabalhar com algumas outras edições de antologias. a partir do momento que ele desiste dos super-heróis, ali no final dos anos 80, ele revê as referências dele. E ele fala, meu, é engraçado que eu comecei desenhando com base nos quadrinhos dos anos 60, 70, que era ali fundamentado Jack Kirby, esse pessoal, Neil Adams. E ele pega e ele fala assim, meu, a partir dali eu começo a rever as referências das minhas referências. Daí ele vai redescobrindo. Ele fala, caramba, meu, tipo, eu estou pensando que eu estou desenvolvendo alguma coisa que, sei lá, pioneira, mas não, eu só estou replicando algo que alguém já tinha feito. Então, ele vai revendo todas as referências e o Will Wisner é um dos que ele volta e ele encontra ali. Certo. Outro cara que também você encontra bastante no trabalho dele, que ele até cita, assim, é o Chester Gold, né? Chester Gold. Do Dick Tracy. o Hergê, que é até o traço bem limpo, aquela linha clara, do Tintim. Do Tintim. E o Alex Toth, né? Alex Toth é o que fez os Herculoides, sabe? Na animação, ele desenvolveu bastante trabalho, né? Space Ghost, ele fez bastante... A Raba Vera, né? É. Mas ele nos quadrinhos assim, ele tem até um quadrinho que seria interessante relançar aí no Brasil que se chama Torpedo. A primeira edição do Torpedo foi desenhada pelo Alex Toth, Alex Toth perfeito, assim. E ele menciona até também o Kurtzman, né? Harvey Kurtzman. que é da Mad, né? Ele também cita. Que ele fala assim, ah, não que tá no meu traço, mas nesse, meio que esse absurdo, assim, que eu gosto de trabalhar, sabe? Então ele cita bastante também, que foi uma inspiração pra ele, assim, a simplicidade, sabe? A expressividade, né? Na questão do traço. Mas aí, beleza, chega no final ali do ano 2000, ele começa, continua trabalhando ali com os trabalhos independentes ali, que ele tava fazendo alternativos, e é quando ele resolve trabalhar no Astérex Polip, né? Que ele, realmente, ele vai, a partir de 2001, assim, ele vai trabalhar só em Astérex Polip. Daí a gente começa agora o conteúdo do... Fala, essa coisa maravilhosa. E quanto tempo ele demorou pra desenvolver? Eu sei que foi vários anos. Foi, ó, pelo que... Ele saiu, qual ano que saiu o Astérex Polip? Sai em 2009. Ó, se ele começou em 2001, pode por oito anos aí. Então, 2001, ele começa a debruçar só nessa obra. Já tava antes. Já tava antes. porque, assim, eu acho que a ideia é que eu não consegui encontrar isso nas pesquisas, assim, quando que começa. Você não ligou pro cara, velho. Não consegui. Foi assim, né? Pô, eu queria, queria trocar uma... Pesquisou. Seria engraçado. Pra mim, isso daqui é uma das grandes referências dentro da história, das histórias em quadrinhos, assim, sabe? Não só nessa questão do... fora do mainstream, né? Dos super-heróis, né? Mas na questão mesmo geral, narrativa, em quadrinhos. Se for pra citar uma obra, assim, de referência pra alguém que vai começar, meu, Astélius Polipi, sabe? Aí fica a dica aí, não? Fica a dica, mas você não vai conseguir comprar porque é muito difícil de comprar aqui no Brasil. Cabe falar que a edição, ela tá esgotada, assim, quanto no Mercado Livre, não tá com os melhores preços aí. Pode ver no vídeo aí que o meu quadrinho tá totalmente detonado, tá? Deu até que tá mais novo. E ela tem a última página exemplificando que é um quadrinho inteiro impresso em folha reciclável. Então tem esse adendo aí da publicação, não é uma coisa qualquer, né? Ele pensou nisso também. E quem que pode falar um pouquinho do plot? Você que leu recentemente, Hedro, fala aí pra gente. É, você que leu o outro é mais fácil. assim, a sinopse desse Bacérios. Rapaz, é um ano aí que ele era muito foda no passado e aí hoje em dia ele, hoje em dia não, né? No presente momento do quadrinho, que você passa no quadrinho, que é nos anos 2000, né? Ele recebeu um baque na vida dele, né? E ele resolve mudar. E tipo, isso não é explicado no quadrinho, porque que ele mudou, né? Mas é isso. Ele era tipo um babaca no passado e conta a história de uma redenção, né? Pode ser. Que é a mudança dele, né? É uma jornada. É. Mas cabe dizer que esse mano é um arquiteto. É um arquiteto de papel. Arquiteto que faz o... Projetos, né? Faz projetos que acabam não sendo construídos. Conceitual, né? Só que é incrível, porque ele é um personagem que é um arquiteto extremamente talentoso, genial, brilhante, todo mundo pira nele, todos professores e nunca foi construído nada, né? Das obras dele. Cara, o que eu acho de Astéreos Polipi, eu não li nada do Mazukele. Eu vou falar Mazukele, Firmese? Sem problema, não se incomode. Se você falar Max, eu tenho que fazer a mãozinha. Não, mas eu vou falar Mazukele. Eu falei assim, eu falei assim desde que eu conheci. Então, eu nunca li nada, né, do Mazukele, assim, fora Batman 1. Não li, nem a queda de Murdoch, que também, não importa, porque no roteiro não é dele, né? E o que me perdi, velho. Porra, presta atenção! O que eu acho da hora do Astéreos Polipi é essa brincadeira que não é uma brincadeira, né? Mas essa parada da linguagem ser completamente maluca, velho. Tá ligado? Tipo, sei lá, o que a gente estava discutindo agora há pouco por exemplo, na narrativa quadrinística, o cara, o Astéreos, quando mostra a alma, o que ele é de verdade, ele é um cara quadradão, todo geométrico e tudo mais. E a Hannah, a mulher dele, é uma pessoa livre, né, mais artística, mais solta. rabiscadaça. E, cara, isso eu acho muito, muito foda, porque, às vezes, tem quadros que não tem nem diálogo e você sabe que eles estão discutindo e, às vezes, você sabe que ela está ganhando a discussão só porque começa a entrar o vermelho nele também e o rabisco que ele começa a desconstruir, saca? Mano, isso eu acho maluco e foi isso que me pegou no quadrinho mesmo, essa loucura da narrativa. Fora que o lance dos personagens, cada um tem uma personalidade só por causa do balão e do letre mesmo, da fonte ser diferente para cada personagem. Isso eu acho muito foda. E quando o personagem começa a mudar, isso muda também, isso acontece com o Astéreos no quadrinho, que ele é totalmente quadrado e quando ele começa a mudar, ele vai ficando mais arredondado e tal. Quando ele começa a perder uma discussão, começa a ficar mais arredondado e começa a ficar mais próximo do balão da Hannah, saca? Mano, o lance da mãe dele ser escrito com letra cursiva, Tipo, você lendo, você imagina como é a voz dela, né? Sim. uma versão mais antiga. Assim como o... Como é o nome do cara? O Willy? É o Willy? O francês lá? O Willy. O Willy Ritor. É, o francês quando ele começa a falar, tipo... Ele é francês. O Willy... Então... Ele é um muriógrafo. Não fica na cara. Eu imaginei que ele é um francês eu imagino que ela era uma pessoa que tinha uma voz extremamente estridente e que ela é uma pessoa que é... Quando uma pessoa começa a falar você para pra ouvir, assim, sabe? Pode crir. Por isso que tem aquele balão a mente. Pode crir. Mas isso é questão de interpretação, né? Deixa livre pra você ter. Ela tem um E diferente que é um 3 ao contrário do E. Isso, isso. Assim como o pai dele que eu achei demais que ele só fala uma vez ali. Eu acho... E a letra é meio... A letra é tipo grega, né? Tipo grega. Tipo grega. Meio que... É, é. Muito foda. Tradicionalista, você imagina, né? Sei lá, sei lá. O quadrinho, ele é contado como se fosse pelo olhar do irmão dele, do irmão gêmeo dele que não... que não viveu, né? Isso daí dá pra discutir porque... Boa parte... Pode ser mesmo, mas assim, tem muitos momentos que o irmão dele não é citado. Principalmente nos pesadelos dele tem horas que o irmão dele não aparece mais. Então, eu não sei se, na verdade, ele não é o próprio irmão dele. Ele fala isso uma hora no quadrinho. Será que quem morreu não foi eu e eu... E ele que tá aqui, né? Querendo dizer que é a mesma coisa. O quadrinho é cheio de dualidades, né? O tempo todo, né? Ele tá sempre se tendo a... Dois, né? Sempre, sempre. Até nas aulas da Hannah falam de dois, sabe? Nossa, aquele negócio... Do tijolo, né? Dos dois tijolos de duas formas e tem um terceiro que é o vazio entre eles. Mas então, eu não sei se realmente é o ponto de vista do Ignacio, né? Que é o irmão dele que faleceu no... Pra quem não sabe, o irmão dele faleceu no útero, né? Antes deles. Eram gêmeos e só saiu o Astéreos. E aí, eu não sei se é o Ignacio que às vezes assume a narrativa ou se é o Astéreos pensando que é o Ignacio falando com ele, sabe? Mas sim, sim. É, mano, pode crer. Começa realmente falando, né? É que começa falando, né? E ele só aparece mesmo no começo do quadrinho, né? Depois dá pra pôr essa página aqui, né? A edição dá, né? Tá. E ele só aparece só a silhuetazinha dele só no começo, no primeiro capítulo, né? Depois ele não aparece mais. Não, ele aparece no sonho. Ele tem um diálogo. Ele tá arrumando o carro. E fala um monte de coisa pra ele pra... Aparece ele com duas cabeças também, lembra? Pode crer. Ele fala se consigo mexer com a mão direita. Não, então eu mexo com a esquerda. Lembra que eles vão falar que estão navegando. Navegando no sonho. Pode crer. Tem essa questão. Isso é legal. Uma das coisas que demonstra bem, assim, o que cada personagem às vezes é, né? Ele expressa, né? O Mazukeli, quando ele tá desenhando ali, ele expressa as diferenças também, não só nos balões, mas ele até desenha as pessoas com traços diferentes, né? E ele demonstra ela muito... O Astéreus, ele é muito cartesiano, né? Ele é totalmente cartesiano, assim. Ele acredita piamente que é isso e pronto. E ele gosta do... Ele é egocêntrico, né? Demais, assim. Extrovertido. Tanto que eu tava falando que eu acho que o Astéreus tem muito dele. Deve ter muito dele, né? Mas a Hannah também. Porque a Hannah, ela... Não, são dois. É, a Hannah, ela estudou na universidade que... O Mazukeli estudou. Tipo, a universidade que ela tá estudando... Adoro. Caralho. É uma universidade que ele fez. Então, cabe aí uma... Então, esse lance que a Hannah apresenta lá dos dois tijolos, ela coloca dois tijolos um do lado do outro, aí ela pergunta o que a galera vê. A galera fala, vejo dois. Aí tem um que vê três, que vê o vazio entre eles. O que eu imaginei naquela hora é que os dois seria o Astéreo e ela seria a parte vazia, sacou? A que completa ele, né? É isso que eu imaginei naquela hora, sacou? É como se fosse o Astéreo e o irmão dele fosse uma pessoa só. É, aí o meio, o vazio seria a Hannah, sacou? Mas, sei lá. E só... Agora, pensando junto com você e o André, você falou que ele nasceu em 60, o André falou que tem um pouco a ver com ele. O quadrinho inicia quando ele faz 50 anos. Quando cai o raio no apartamento dele e tal, e ele perde tudo. O lance é que o quadrinho lançou quando ele tinha 49, sacou? Então, eu acho que mais um ponto aí pra... Que louco, né? É uma araca. É. Tenso mesmo. Que maluquinha. Eu não tinha pensado na idade dele na época. Você vê o tamanho, né, cara? A quantidade de... Coincidências de pontos. A quantidade de camadas que ele enfia e você depois fica refletinho. Tem aquele quadrinho no meio, a gente até mostrou agora há pouco, a gente estava conversando. Aquele quadrinho é... que são só duas... Uma página só de uma discussão dele com um cara no bar sobre dualidades. Quem quer dual, não sei o que. Até os que brigam lá e falam, não, eu não concordo e tal. Ah, então eu vou dividir o mundo entre quem acredita em dualismo e quem não acredita, tá ligado? Já é mais um dualismo, né? Conversas com a Ursula também, né? Qualquer assunto, todos os assuntos com a Ursula. É por isso que eu gosto dela. É muito foda. É a personagem que eu mais gosto, assim. Cada vez que ela aparece, ela rouba a cena, assim, sabe? E você quer prestar atenção mais nela, assim. Da mesma maneira que eu piro no personagem do... Como é que é o nome dele? É o... Calvin Koroptec. Que é o músico de Jazz Negro. Ele, cara, era um cara que... Ele só aparece um momento, né? Aquela situação. Eu queria muito mais dele, tá ligado? Eu queria um espinhoque do cara, sabe? Podia ter mesmo. Porque ele é muito divertido, velho. E ele é extremamente... Enfim... É, o legal de falar também é que o Astell ele é muito convencido de si, né? Ele sabe tudo e tem certeza de tudo. É isso que gera a treta com a esposa dele, né? Sim. Ela fala pra ele uma hora, né? Eu acho... Inclusive na parte do músico, né? É. Ela já... Ela quebra a história. Fica puta. Eu acho até interessante a gente falar de uma outra coisa, assim, que tem na questão da narrativa. A história, ela não é linear, né? Ela começa... E até... Eu não sei se a gente pode citar spoilers aqui. Atenção. A partir de agora, haverá alguns spoilers do quadrinho Astéreos Pólip. Então, se você pretende ler ainda, é melhor você deixar pra ouvir o resto do podcast depois. O personagem em si, o Astéreos, ele tá emoldurado, assim, entre dois atos divinos. Né? Começa com um raio. Aquilo. Um raio e faz o apartamento dele pegar fogo pra ele fugir. E termina a história dele com um outro ato. Incrível. Incrível. Né? É insano, porque na metade do quadrinho eles citam essa fita aí, né? Sim, citam. Mano, nossa, velho. Não, duas vezes. Duas vezes. Um no mano que fica com medo lá, saca? E o outro... Que fica olhando pro céu. E o outro quando eles vão fazer o piquenique lá no Grand Canyon, eu acho que aquilo ali é o Grand Canyon. Porque tem um buraco. Então, parece aquele buraco que a turma que a galera fala aqui. Pode crer. Você começa com um personagem que ele já tá... O jeito que é apresentado, né? O início, ele já é apresentado já meio que deslocado dentro da sociedade. Assim, ele já não é... É... Porque você lê a sinopse antes de você começar a ler o quadrinho ali. Sim. Então, você fala assim, trata de um arquiteto bem sucedido. Só que ele começa com um cara, tipo, jogado numa cama, um apartamento tudo ferrado e ele assistindo vídeos e coisas do passado, assim. Puta, ele tá assistindo um vídeo que ele grava. É, ele grava. É. Ele tá vendo os vídeos do passado dele. Ele tá revendo tudo. Não, mas como que você imagina que é isso? Por quê? Porque ele gravava... Não, ele gravava, mas que ele nunca tinha assistido. Não, ok. Ele cita e tem uma fita aberta. Ele até chega pra ela e fala. Ele fala assim, ah, eu tenho que te contar uma coisa. Daí ele... Pô, porque tem uma biblioteca que você usa aqui no lado aqui, né? É. De fita, velho. Isso. Mas assim, ele chega a um ponto que eu não sei até que ponto que ele chega da história porque ele tá em 86 ali em alguns vídeos. E aqui, ó, tá queimando 87, sabe? Então, o que que ele faz? Eu sei que ele cita pra... Ele... Revela pra Hannah, né? A Hannah tá num momento lá que acorda, né? Na cama e tal. Daí ele vem e fala, eu tenho que falar uma coisa pra você. Ela fala, ah, pode falar e tal, não sei o que. Ele cita isso pra ela até ela dar um tapão na cara dele. Daí é onde até se desconstrói. De novo, ele em um personagem novamente, né? Todo durão, todo geométrico. E ela, aquela personagem toda rabiscada, né? Daí eles começam a discutir e ele fala, não, mas eu vou falar, não fica incomodada que aconteceu comigo no passado um problema. Então, eu sempre quis gravar, né? Ele até fala do passado com o irmão dele, de infância, alguma coisa de infância. Nunca disse isso pra ninguém. É, nunca disse isso pra ninguém. E assim, eu não vou nunca ver esses vídeos, né? Ele até cita isso. Tá ligado? E daí você viu, depois eles vão voltando às formas normais e eles se entendem. Ele sai desse incêndio, ele deixa tudo pegar fogo, mas três objetos significativos pra ele ele pega. Exatamente. Que é o risqueiro, o relógio e um canivete suíço. E depois, com flashbacks, com o passar do desenvolvimento da história, ele vai revelando o motivo, né? Dessas peças na vida dele. Que é foda demais. Se a gente pegar, tem muito de mitologia aqui. Tem a questão da mitologia grega, que até ele pode citar aqui trechos, né? E tem até momentos de um capítulo que é só dedicado a isso. Sim. A origem dele, da família, e tem também muito da... Como tem a Hanna na história, tem também mitologia voltada ao Oriente, que é oriental. Então, tem uma coisa aqui que a gente pode pegar até a própria Fênix, da questão do fogo ter acabado com tudo e ele... Renascer. Renascer. E ele renascer. Então, a partir dali, quando queima, aquele apartamento ali, é quando ele revê todos os conceitos dele. E, sabe, citando os blocos do jeito que você falou, eu citei isso, sabe? Pessoas rígidas, que ele era uma pessoa muito rígida, e o meio é aquele volátil, que eu acho que é o momento em que acho que ele tenta... Existe assim, os dois blocos e no meio aquela transformação que é o que eu acho que é o terceiro bloco, que é o momento que a pessoa revê os conceitos, que ela se transforma, ela vai mudando. Você nasce de uma maneira, só que daí você tem que passar por uma coisa muito forte para você mudar, porque as pessoas vão se construindo e ela vai criando barreiras. E no personagem eu sinto muito disso. É um personagem assim, que para mim ele tem uma transformação, ele tem um desenvolvimento que ele sai de uma parada dura e se transforma num maleável. Tem até uma cena do gato no final. A cena do gato. A cena do gato. A Ana tinha o gato, ele passou a gostar do gato. Cagava. Cagava o gato. E o lance todo de que esse carro era um carro que era movido a energia solar e ele não funcionava direito, andava um pouquinho do mecânico. e aí ele fala, depois que acontece o acidente com ele lá, ele pergunta para ele como é que faz para fazer funcionar, quanto que ele quer pelo carro. Aí ele fala, não, se fizer funcionar é seu. Aí ele vai lá, fazem tudo um projeto, ele fala para tirar os bancos de trás e colocar mais bateria aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Aí eu não lembro agora se é o Ursula ou seu próprio mecânico que fala para ele que, não sei quantos dólares você consegue um carro ali usado e tal. Ele falou assim, mas ele não seria movido a energia solar. É, ele fala isso. Que precisa que seja aquilo. Ele quer aquilo. Ele quer aquilo, né? É. Que foda demais, cara. Mas eu vejo um rompimento muito forte, principalmente, sabe com o quê? Na parte da construção da Casa da Águia. Eu ia citar isso agora, cara. Então fala, fala porque eu já estou falando. Total. Não, porque ele é um arquiteto nomado, né, tal, e ele gosta de criticar a galera porque ele é um fodão e ninguém mais é. É, há vários e vários momentos que ele está criticando os alunos e ele é meio impiedor, implacável. Ele é implacável. Ele não é um cara... Não está nem aí. Não é o cara que tem cuidado com as palavras. Pelo contrário, ele usa a mais pomposa possível para dexavar, né? Exatamente. Não está nem aí. Daí, chega lá mais para o finalzinho, o... O que é o nome do... O mecânico, cara. Esqueci o nome dele, cara. É o... Estifle. Estifle. É, estifle. É, estifle. Estifle ou estifle major, né? Estifle. É, estifle. O estifle, ele... Ele acha um monte de madeira lá, tal, e ele fala, pô, eu quero construir alguma coisa, seja lá o que for. Né? Aí, ele fala que vai construir uma casa na árvore para o filho dele. Aí, ele fala, é, eu não sou um arquiteto. Ele usa uma outra palavra, eu não sou um arquiteto, mas está aqui o... Meu projetinho, né, no papel. Aí, o desenho, tudo zoado ali, né? Ele fala, aí o astério olha assim... Eu quero fazer uma janela aqui, ó. É! Eu quero fazer uma janela aqui, né? Pode crer. Aí, o astério olha assim... Magnífico. É, tipo, ele está ótimo. Caralho, velho, que foda, que foda, porque eu imaginei que ele ia finalmente falar, pô, eu sou um arquiteto, eu vou te ajudar com isso. Ele olha, está ótimo. Ele ajuda o cara a construir, aí, ele sentado, olhando ali, aí chega a Úrsula para conversar com ele, aí... Ela fala, ela fala, eu acho que você foi um arquiteto na vida passada, porque ele falou que ele nunca tinha mexido com ferramenta, né? Aí, ele fala, eu nunca construí nada na minha vida. Aí, naquele momento, eu achei que ele estava mentindo, aí, depois, eu... Caraca, ele não construiu nada mesmo! Olha, olha, olha a humildade dessa frase. É muito foda, cara, é muito foda, velho. Nossa, velho, tá nem fio aqui. Ó, 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 aqui, ó. É muito bonito, né, cara? Eu separei aqui uma frase da Hannah, que eu acho que é uma das melhores coisas do quadrinho assim, que tem um momento que ele fala que a realidade é uma mera extensão do selfie, e aí, ela diz que... que a linguagem é apenas uma máscara. Quantos anos você tinha quando você descobriu que você podia dizer alguma coisa que não é verdade? Aí, ela fala, linguagem é apenas uma máscara, um gato nunca mentirá pra você. Cara, sensacional! Mas tem uma coisa que eu acho interessante sempre falar da questão da narrativa, né? O jeito que ele constrói essa narrativa, ele divide ali em diversos capítulos, né? Capítulos bem curtinhos, sem nome, sem nome. Só com uma figura e tal. Capítulos só com uma figura. Às vezes simbólica, às vezes literal. Isso. Então, ele é muito... Ele trabalha com muita simbologia e tem uma outra coisa também, tem esse trabalho que ele tem da narrativa. Eu sinto aqui uma força muito expressiva assim, que guia a narrativa pelas mãos dos personagens. Às vezes, você sente a ação de... Se a gente pegar histórias em quadrinhos, que a gente é mais massificado por esse conteúdo das histórias em quadrinhos do super-herói, você vê que às vezes é muita ação corporal do personagem. Aqui você tem a ação corporal mas guiado pela mão. Muito é a mão do personagem. Você vê os movimentos. Todas as vezes ele gosta de colocar... O personagem colocando a mão no bolso, tirando o cigarro. Sim. Sabe? As mãos, né? Da Hannah abafando a fumaça. A mulher que está no metrô apagada e vomitada que afasta ele assim com a mão. Sabe? A mão da parte do cara que fica vendo os meteoros que ele vai citar e daí ele coloca também essa construção com mãos. Não tinha reparado nisso. Então, a mão ela guia muito. Uma outra coisa que eu gosto da narrativa dele é que pra você às vezes entrar no universo até de alguns personagens um exemplo é o Úrsula. Meu, você chega a interagir a um ponto que a gente tem que girar com a de quadrinhos pra gente conseguir... Eu estava falando com o André de saber... Porque pra você entrar... Sensacional. Ele rompe com aquela leitura em Z do Ocidente que a gente às vezes lê e ele rompe. Pode crer. Diretamente. Às vezes você tem páginas que parecem um infográfico. Sim, sim. Que daí você vai e volta e ela fica continuamente ali dentro de um giro. Você fica... Meu, eu estou maluco aqui. Você vai que eu já li isso? Porque ele constrói de um jeito que o seu olhar ele vai se guiando por diversos caminhos. E tem uma outra coisa que eu acho legal a gente falar. O trabalho simplificado. Simplificado que eu digo assim. Preciso. Simplificado, mas preciso. das cores. Sabe? Você não tem a cor gritante preta marcando no quadrinho. Você tem tudo ali. A cor principal para mim ali é o roxo dentro da história. Mas aí, lógico, ele trabalha com outras variações de cores ali. Outros tons, né? Isso. E uma coisa que eu acho interessante estar falando dos tons é que rompe com a dualidade. A dualidade é o 880. E aqui ele vem mostrando uma transformação nessas nuances. Tanto que até às vezes ele coloca o personagem assim construído numa fila. Daí o personagem está de um lado só o contorno branco e do outro lado ele já virou uma silhueta. Sim. E o meio dessas nuances, né? Que daí é quando rompe a dualidade é o desenvolvimento do personagem para ele crescer. É o que faz ele crescer. E narrativamente na construção vai visual do Mazukeli Mazukeli o que eu estou cansado de fazer mais um. Mas o que acontece? Você sente essa transformação no desenho ali, né? Você sente também. E outra coisa voltando, vai é que daí eu fico confuso. graficamente uma outra coisa que ele trabalha que nem vocês falaram da questão do balão eles começam a se juntar a se relacionar. Uma pessoa completa a frase da outra ele faz o balão e faz isso através dos balões, né? Isso. E tem a parte contrapor nossa que ela vai contar uma história travessa, né? O cara fala e o balão fica em cima. A pessoa fala em cima da outra, né? É, fala em cima e outra coisa visual ali que é interessante é como às vezes ele até usa aquela questão mesmo do holofote. Nossa! A gente estava falando disso agora, cara. do holofote, assim. Que ela começa descrevendo as obras de arte dela e está o holofote nela. Aí ele começa a falar daquilo, discursar e falar um monte de coisas extremamente intelectuais e o holofote sai e vai pra ele. Ele se apropia da arte dela pra ele ser o segredo e ela fica até menor, né? Ela fica menor. O irmão abafa a existência. Os irmãos, né? Os irmãos. E o lance da Ursula ser total do zodíaco, né? Ela uma hora não sei se vocês lembram disso mas ela pergunta que ela vai decorar o quarto dele e ela pergunta quando que ele nasceu. Aí ele fala 22 de junho, né? Aí ela fala hum, câncer mas quase gêmeos. Quase. O que é quase, né? Sim, velho. Quase. E ela fala ainda verei o que posso fazer. Eu sou totalmente peixes. Pra mim é tudo água. E é mesmo, né? Você pensa com ela. O cabelo dela parece uma cachoeira. E ela, velho, tudo flui, cara. Quando ela faz quando ela aparece tudo flui. Todos os quadrinhos, saca? E ele é isso mesmo, né? Ele é quase gêmeos. Ele é um cara totalmente torto, né, cara? Nem sequer saiu gêmeos inteiro, né? Ela fala que ah, se você parar a pensar sobre o zodíaco os caldeuses acertaram em cheio, né? E ela fala que o que acontece no cosmos é tipo um espelho da sua vida aqui na Terra se você souber interpretar. Saca? E aí fica assim. E ele, né, velho? Extremamente cético, né? Só que tem uma hora que ela detona ele, né? Na hora que eles estão lá no buraco lá ela fala umas paradas e tudo da vida dele acerta em cheio. e ele fala não tá na hora da gente embora. Ô, falando do desse lance das cores aí que você tava comentando uma parada que eu acho muito, muito foda, velho é que o quadrinho inteiro tem esse lance de é sempre alguns tons só, um ou dois às vezes três assim, muito raramente às vezes roxo e um amarelinho assim e tal e esse lance da redenção dele é contada também por causa das cores, né? É. E o lance do último capítulo, cara o último capítulo é muito quente, velho com várias cores, tá ligado? O bagulho é aconchegante, saca? Tipo, ele chegou na redenção nossa, cara é aconchegante e todos os quadros a gente tava comentando agora há pouco, né, velho? Vendo quadro por quadro o quanto aquilo, velho você lê o quadrinho inteiro pela segunda vez que eu tava lendo você lê o quadrinho inteiro chega nessa parte, velho você vai vendo quadro por quadro o quanto que as cores também ajudam e a narrativa o bagulho aquece o coração mesmo sabe? Você fala, mano é bonito pra caramba, cara a jornada dele é muito torturante pra chegar ali essa construção do personagem pra buscar a redenção meu, o jeito que ele fecha ali pra mim é fenomenal é fenomenal é fenomenal é um quadrinho que eu sempre dou de presente pra que eu gosto dá pra mim eu duvido você dá porque eu não encontro agora não dá agora não dá eu já comprei duas vezes ele, velho tem um personagem que é um desgraçado, velho é o único que essa história que eu não gosta é esse maluco aqui, ó o Willi você não gosta dele? não gosto, velho não gosto mas ele é extremamente importante, né? sim eu acho importante pra o descobrimento dos dois não, ele é importante é tipo o Asteres o Asteres é um cara arrogante é um cara mala só que é um cara que a história inteira construída pra no final você gostar dele demais tá ligado? esse lance enfim mas esse personagem aqui o gordinho francês o Willi cara, não dá, velho querida eu acho que no momento eu estou um pouco duro tem hora que ele começa a gritar tá todo mundo fazendo errado quando que eu posso melhorar se minha cabeça está cheia de Nietzsche tá ligado, velho é lixo, velho ele começa a dar uns gritos assim, às vezes no selic o Asteres só olha pra ela assim, ó né? pare! olha lá eu gosto dessa parte aqui, ó eu até achei importante abrir aqui olha lá, ó nessa parte que eles brigaram que tem a questão lá no bar que ele foi lá no show é que daí o Asteres até ele fala assim ah, mas que ele está conversando com o Steve e ele comenta, né? sobre o relacionamento com a Úrsula, né? que até ele fala assim ah, vocês dois, Steve você e Úrsula não parecem ter nada em comum sim ele fala isso pra ela aí ele fala ah, a Úrsula diz que a gente está junto desde a aurora dos tempos, né? daí eles começam a se gozar tipo, fazendo por gozações assim algumas algumas conversas ali, né? ah, como é mesmo panela velha que faz comida boa, né? com muita comida, né? um negócio assim daí não, é panela grande é que faz comida boa tipo, eles não estão sabendo qual que é o termo daí a a menina que trabalha na no bar no bar é, que é a trabalha na cafeteria ela é a namorada do cara da banda ela chega e fala assim olha e aprendam daí ela pega assim até o negocinho que você coloca a cerveja ela gira ela fala assim, ó amor, confiança e respeito ela coloca os três inclusive, isso é que está tentando lembrar aquela hora isso então ela fala assim, ó basta tirar um só e tudo desaba então é amor, confiança e respeito que se faz um bom relacionamento e não, às vezes aquela necessidade de gostar da mesma coisa e se respeitar sabe? você amar para além daquilo dali às vezes físico e a confiança, mano tira um e tudo desaba é daí ela cita, né? esses três então não é a panela velha não tem nada a ver não tem nada a ver com coisas que eles estão falando são ótimos diálogos e não é assim de uma maneira que fica moralista essa condição de moral não, é muito natural é tudo muito orgânico é tudo muito bem pensado isso que é muito bom eu já li isso mais de uma vez por críticos diferentes falando que é uma das obras mais maduras de um artista que você pode contemplar é muito madura é muito ele é muito certinho está tudo costuradinho a parte do pesadelo que são várias páginas em roxo é extremamente interpretativa muito interessante esse teatro essa história eu não consegui sacar qual que é Astéreos já é um personagem grego e ele teve uma relação com uma outra personagem que é uma personagem que parece que desce até o profundo de Hades eu não lembro como é a história é muito Orfeu está escrito aqui Orfeu e Uídice é esse daí eu acho que é essa história aqui inclusive é a peça que o Willis está fazendo Orfeu subterrâneo o Willis está fazendo a peça do Orfeu subterrâneo pode crer e aquele está no metrô que é o Subway que é um artista que faz realmente puta de uma olha ele aqui está aqui esse cabaço queria falar uma parada que a gente não citou que é um bagulho tão bobo que está na nossa mente que a gente leu que o quadrinho eles passam em três partes é sempre no presente momento que é nos anos 2000 há 12 anos atrás que é o passado dele e o pesadelo é sempre contado nessa ordem é o passado é o pesadelo e o presente passado pesadelo e o presente e tudo isso ele vai se ligando é um lance que tipo aconteceu um negócio no passado que você com certeza não vai curtir a atitude dele aí tem o pesadelo aí tem o presente que ele meio que supera aquele passado ele se muda ele se constrói pode crer pode crer é uma certa estrutura é uma estrutura não linear que isso é muito bizarro também que você não se perde nunca não se perde nunca muito pelo contrário você vai ficando cada vez mais envolvido na história é engraçado que é como se fosse o terceiro bloco aí também três itens no começo né três pode crer tempos né é então que na verdade não é uma dualidade é três e aquilo que ele trabalha quando até tem a questão mesmo do nossa não é aconchegante que é o momento do que dois personagens e a construção daquele ambiente para ficar ao conflito é vai até se juntando né essa parte que começa a se juntar tudo os balões começam a se nossa interagir mas é essa essas três coisas tem a parte que a Rona pergunta para ele se acontecesse uma tragédia quais são as três coisas que você pegaria aí ele responde para ela eu não penso em tríades qualquer coisa parecida com isso sacou e ele tem os três itens tem exatamente é muito bem amarrado carivete que ela deu para ele o relógio que o pai deu para ele o relógio foi a construção para foi um relógio que ele desmontou para ele saber que ele iria virar tipo para ele se tornar quando ele era moleque né criança isso mas ele virou meio que cartesiano a partir dali que até ele foi eu criei uma linguagem própria que ele vê em quartos o relógio lembra que até ele eu pensei agora que ele se livra do do isqueiro do isqueiro e aí isso é uma consequência grave depois por causa disso depois tem o relógio que ele faz por boa por livre e espontânea vontade que é o meio que olha passei superei essa fase sim né e aquilo que ele não não se livrou ele encontra cara que foda esse maluco hein mano ó vocês estão estudando no cave astéreos polip pra quem é ilustrador acho que é um deleite a parte e pra quem quer seguir com roteiro também isso daqui é então narrativa quadrinística é sensacional eu acho que o André tem que dar um de presente agora pro cave pra galera esse daqui já vai ficar aqui na midiateca simbologia simbologia aqui meu é pra trabalhar com roteiro trabalhar com narrativa o traço dele também é que assim a gente tem lógico ele é bem versátil então ele trabalha com diversos traços ali né mas ele tem um traço muito voltado pra animação assim também acho que é uma referência muito forte bom pessoal vocês querem dar mais algum recado sobre o Astéreos pra te encerrar o nosso tempo já estourou tem uns vídeos também de suporte assim que é legal também sabe do pessoal do Pipoca e Nanquim tem também do Pedro se não me engano o nome dele que é um ilustrador é carioca carioca né cadê eu tenho até o nome dele aqui cadê não é Rafa Pinheiro o nome dele Rafa Pinheiro Rafa Pinheiro que ele disseca em três vídeos também o Astéreos Polip que é interessante e tem uma tese pelo Christopher McCarty ele faz uma tese só sobre esse quadrinho ó louco mas assim até dá vontade de tese agora e é complexo pra cacete mas ele desenvolve de um jeito assim que dele já trabalha com a semiótica sabe ele vai já citando ali a semiótica e ele cita dentro dessa questão né a simbologia e ele ele até menciona né as possibilidades que você tem se você for pegar narratologia pra você estudar aquilo dali ou pela semiótica se você for estudar aquilo dali então ele menciona assim bastante coisa interessante e tem entrevistas também com mas o Kelly que eu acho que é interessante também dar uma olhada sabe Companhia das Letras Quadrinhos da Companhia né que é um selo dentro da Companhia das Letras lançou em 2011 tá esgotado então seria interessante já que agora vai sair do Jimmy Corrigan do Chris do Wave ali vai sair esse quadrinho é uma é uma republicação eles estão fazendo eles poderiam fazer uma republicação desse daqui a gente podia fazer um mandar e-mails massivos uma força é mas uma coisa também interessante é assim é ver as outras obras dele sabe do do tem a questão lógico dessa obra mas tem as outras que foi construindo né essa carreira dele não é e forçar talvez até as editoras a lançar alguns outros trabalhos dele que são trabalhos que meu nunca saiu aqui nessas antologias o próprio Cidade de Vidro é sensacional eu sei que tem na Monteiro Lobato eu li lá e é muito bom vale ver junto com o Paul Auster mas assim a queda de Murdoch é considerada talvez a melhor história da Marvel que é sobre o Demolidor boa parte da série de TV tem muito do que foi feito pelo David Maso Kelly e o Frank Miller e o Batman 1 que também é sensacional mas eu ainda prefiro a cara de Murdoch cara eu prefiro o Batman 1 porque pra mim o Batman 1 a história do Demolidor pra mim é não eu acho uma das melhores histórias do Demolidor mas é que assim eu sinto muita força ali né naquilo que ele se torna um personagem tipo muito humano né mas o Batman pra mim meu o Batman a gente cita ele vai como um miliciano hoje em dia todo mundo não é um miliciano não sei o que mas mano no Batman 1 no Batman 1 no Batman 1 ele é comunista mano quando ele entra quando ele entra naquele jantar que ele fala aquela parte é a melhor cena que existe meu vocês jantaram bem nossa é a melhor cena sabe então é verdade é pra mim o Batman eu acho e o traço dele ali é muito melhor sim é uma evolução da cara de Murdoch inclusive é mas é isso né do talvez o Cidade de Vidro seja possível encontrar com ah eu vi por 30 reais 40 reais assim no Mercado Livre vale a pena é uma edição zoadinha esse que é o problema se eu pela via letra é pequenininha mas é bom assim vale pela história sabe vale muito mesmo beleza gente vamos dar tchau aí pra câmera falou até a próxima até a próxima Recados do CAVE a dica de hoje é a palestra Horror no Cinema Brasileiro com Carlos Primatti pelo programa Pontos Miss a palestra propõe uma apresentação do panorama do horror no cinema brasileiro demonstrando como o gênero sempre esteve presente em nossa cultura o evento ocorre dia 11 de setembro às 19 horas no Crec Gentil Antiqueira na Pauliceia Rua Francisco Alves 460 a entrada é gratuita esse episódio teve a produção e edição de André Gomes logos por Bruna Santos som direto por Marco Moro e contamos com as estagiárias Daniele Correia e Eliette Ramos que ajudaram nas gravações dos áudios de inserts desse episódio e câmeras por Camila Milioná que deu uma força aí pra gente agradecemos coração valeu Camila também está disponível a versão em vídeo no canal do CAVE no Youtube todas as trilhas sonoras utilizadas são livres e estão disponíveis em youtube.com barra audio library exceto as que não são as que não são as trilhas utilizadas de terceiros estão dentro do uso aceitável do Youtube e o vídeo não é e nem será monetizado todos os links na descrição dúvidas, sugestões críticas gritarias desde que com respeito você pode mandar o e-mail diretamente para cavcastsbc arroba gmail.com e também se você tiver alguma sugestão ou pauta para o CAVECAST só enviar o e-mail pra gente leremos com carinho e atenção O CAVECAST é um podcast produzido pelo Núcleo de Produção do CAVE Centro Audiovisual localizado em São Bernardo do Campo em São Paulo O CAVE é uma escola com duas formações regulares distintas cinema e TV e animação Esses cursos regulares tem duração de três semestres além de oficinas workshops palestras e seminários distribuídos ao longo dos meses O CAVE é mantido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e localiza-se junto ao Centro de Informação de Profissionais da Educação o CENFORP Para mais informações acesse www.cave.saobernardo.sp.gov.br Informe-se e venha nos conhecer